Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Anand, além da indiana, tá jogando aqui contra o Wang Hao, super grande mestre chinês, né? Então a gente tem aqui realmente dois gigantes do Norwich S2022, vamos conferir essa partida, vamos lá! Muito bem galera, essa partida aqui aconteceu já no Armagedon, tá? Eles empataram na partida pensada e então estão jogando aqui o Armagedon e o Anand está com as peças brancas, ele tem 10 minutos e o Wang Hao começa com 7 minutos. Ah Rafa, que sacanagem, a branca tem mais tempo? É, mas a branca tem a obrigação de ganhar, o empate é do Wang Hao. C5, a defesa siciliana aqui pelo Wang Hao, temos cavalinho F3, cavalo C6 e aqui bispo B5. O Anand vai pra essa variante, a Rosolimo, né? A variante Rosolimo com bispo B5. A partida seguiu com G6, Roac, bispo G7 e aqui C3 preparando pra lutar no centro, E5 reivindicando as casas escuras e aqui D4 lutando mesmo, indo pra um gambito aqui, um raro gambito aqui, o Anand faz esse lance, uma escolha muito interessante pra ser jogada no Armagedon, né? Vamos ver como é que é isso, ele vai fazer o Wang Hao, ficar com um peão a mais aqui, CD4, CD4, ED4. E aqui ele tem um peão a mais, né? Não vale a pena capturar em C6, até porque as pretas continuam defendendo o peão de D4, né? Portanto, bispo F4 seguiu, o Anand vai jogar com um peão a menos. A6 foi jogado pelo Wang Hao, mais uma vez, você não vai tomar em C6 e simplesmente as pretas podem... Aqui a regra geral manda tomar com o peão em direção ao centro, né? Mas nessa posição você vai querer tomar com o peão de D pra ficar protegendo aqui, e ficar com um peão a mais, uma maioria de 4 contra 2 aqui nessa ala, não tem cabimento nenhum. Então por isso aqui o Anand segue simplesmente com bispo C4 e agora D6 foi jogado. Cavalo de bem em D2 e aqui o Wang Hao vai pra um erro na posição, lance H6 aqui que dá toda a iniciativa. Agora aqui pro Anand, né? Agora o Anand ele joga aqui bispo D5, ele joga um pouco rápido até, ele pensa por 8 segundos aqui, não tem acréscimo e ele, no negócio dele, ele faz a coisa certa, tem que achar lance rápido. Se ele tivesse mais tempo aqui, talvez Db3 fosse um lance a ser considerado. Com ataque já lá em F7, Db3 realmente é difícil de defender esse ataque, o cavalo não pode vir pro E5 porque ele vai ser capturado. E se Db7, por exemplo, aqui as brancas podem seguir, por exemplo, com torre C1, ameaçando fortemente lá em C6. E um lance como cavalo A5 nessa posição parece bom, só que não funcionaria por conta de Db6 com ataques infinitos em D6 e uma posição muito melhor aqui, quase vencedora já pras brancas aí pelo preço de um peãozinho, né? Então realmente um ataque muito perigoso aqui poderia acontecer com Db3, mas aqui bispo D5 também é um lance muito forte aqui do Anand. Cavalo de G em E7, perdão, e aqui o Anand consegue colocar o cavalo na casa de C4, né? Que pancada, aqui o Anand vai recuperar o peão dele à força. O Wang Hao prevendo tempestades, coloca o rei em segurança, faz o rock, faz a coisa certa. Bispo por D6, chegou, e esse cavalo aqui, hein? Você fala, poxa, esse cavalo tá defendendo o bispo, é, mas ele não é tão sólido. Não dá pra jogar um B5, é, mas não é tão simples assim, né? Vamos ver essa linha aqui, B5 ataca o cavalo, se o cavalo sai, cai o bispo, né? Mas aqui é possível jogar bispo por C6, né? Então isso aqui ficaria interessante. Depois de cavalo por C6, bispo por F8, né? Ameaçando também já capturar aqui em G7. E se rei por F8, o cavalo volta pra D2, tá tranquilo aqui pro Anand, tem uma qualidade a mais, né? É claro que a posição ainda não é fácil por conta do peão passado aqui do Wang Hao. Mas aqui então a posição já é complicada, né? O Anand tá querendo complicar o Wang Hao aqui. Tem que jogar rápido, joga logo a torre 8, sai da cravada aqui do bispo, né? Traz uma proteção pra C6. Bispo G3, volta ao bispo aqui o Anand. Uma vez que a defesa do bispo não é sólida, né? O cavalo em C4 pode ser expulso a qualquer momento. E aqui o Wang Hao faz essa provocação, joga a torre F8 de novo. E aqui o empate é das negras, então o Anand não pode jogar bispo D6. Então ele segue aqui simplesmente com H3, faz também o seu profilático, evita bispo G4. E a partida segue com cavalo por D5, E por D5 e cavalo E7. O Wang Hao agora pressiona o peão aqui de D5. O Anand finalmente captura aqui em D4, o Wang Hao captura aqui em D5. Temos equilíbrio material. Para de bispos e cavalo pro Wang Hao. Para de cavalos e bispo pro Anand. Dois peões na ala da dama, três peões na ala do rei. Esse aqui em posições abertas. Em posições abertas o par de bispos costuma ser melhor. Mas o Anand aqui tem as peças bem centralizadas para dar um equilíbrio aí. Cavalo B3 seguiu aqui o Anand com uma ideia muito bacana, a gente já vai ver. Ele quer colocar aqui mais suporte, né? A dama fica aqui atacando o cavalo e ele quer fazer um bloqueio aqui da mais suporte. Então ele já tira o cavalo sem contar que esse cavalo vai poder pular para C5. Que lance aqui, hein? Que lance. O cavalo está por enquanto protegendo aqui em B2. Que lance. É possível jogar um B5 aqui agora para tentar eliminar o defensor do peão. E é exatamente o que o Wang Hao faz. B5, o cavalo vem para D6 e agora o cavalo está atacado. O cavalo vai para a segurança na casa de B6. E agora um lance aqui surpreendente do Anand, cavalo C5, deixando o peão lá de B2. Olha só, né? E aqui é possível até capturar em B2, mas o Wang Hao prefere tentar colocar as peças no jogo. Joga com torre A7. E aqui o Anand, então, será que ele vai proteger o peão? O Anand vai para um lance brilhante aqui na posição. Pessoal, esse jogador é muito criativo, não à toa. Foi campeão do mundo antes do Carlsen, né? Tirou o título de Kramenic. Uma lenda. E está jogando ainda um xadrez fenomenal. Ele faz o espantoso e brilhante lance B3. É um lance que pouca gente no mundo faria, né? Somente o Anand para realmente rapidamente observar aqui tudo o que está acontecendo no tabuleiro e toda a dinâmica aqui, né? O bispo é um importante defensor do rei. E o Anand não está se importando em trocar aqui essa torre por esse poderoso bispo, né? E aqui o Wang Hao também joga a altura, responde a altura com o lance cavalo D7. Bispo por A1 daria para ser jogado? Daria, mas a posição fica demais perigosa. Por conta dos ataques aqui, possibilidade de ataques. Colocar um cavalo em F6 vai sair com o cheque descoberto. Muito difícil se proteger disso. O Wang Hao teria que achar cavalo D7 aqui. E depois de um cavalo aqui, por exemplo... Bom, aqui vários lances são possíveis. Cavalo D3. Uma possível continuação bem interessante seria seguir com o cavalo de C aqui em E4, né? Ou até mesmo esse cavalo aqui em E4, uma continuação mais provocativa, né? Permitindo o cavalo por C5, indo lá para F6. Seria um tanto quanto interessante também jogar dessa maneira. Talvez com o bispo aqui em F4, ou talvez até com o bispo em D6. Olha que legal essa continuação. Porque atacando a torre, a torre não tem mais para onde ir, né? E a dama não poderia capturar o bispo por conta dos cheques descobertos aqui. Caindo a dama na sequência. Por exemplo, o cavalo E8 seguido de cavalo por D6. Uma posição, apesar de que entregou muito material para ganhar essa dama. Uma posição ainda assim melhor aqui para o Anand, né? Por conta de reexposto. Vamos falar, uma dama vale aqui por duas torres. Um cavalo vale pelo cavalo. Além de tudo, teria uma torre por um bispo aqui. Melhor aqui para o Anand, fora o reexposto, né? Então, interessantíssimo aqui o ataque do Anand. B3. Aqui um lance brilhante do indiano. A partida seguiu com o cavalo D7. O Ang Hao não se arrisca, mas está dando certo aqui o plano do Anand de complicar as coisas. Que jogador experiente, né? Aqui é realmente a força. Mas o Ang Hao também é um jogador bem experiente. Mas aqui o Anand está brilhando realmente. Ele vai complicando agora. Cavalo de C em E4. Deixa a torre lá, né? E o Ang Hao poderia até capturar agora em A1. Mas ele vai ter que achar tanto lance. Depois vai andar na corda bamba e o tempo dele está caindo. Ele prefere não entrar nessa. Segue no sólido aqui. Cavalo em F6 propondo trocas. Ele quer trocar peça. Enquanto o Anand quer complicar. O Ang Hao quer trocar peça, né? Aqui torre C1 foi jogado pelo Anand. Finalmente saindo aqui da mira do bispo. Cavalo por E4 trocando peça. Mas esse lance na ânsia de trocar peça faz um erro aqui o Ang Hao, né? Faz um erro aqui. Porque agora a torre por C8 vem com o tempo sobre a dama, né? Aqui talvez fosse o momento do Ang Hao pensar um pouquinho mais. Tentar achar um lance como o bispo E6 ou até mesmo o torre C7. O problema todo, galera, é jogar sem acréscimo. Dois minutinhos. Está acabando já. Aqui cavalo por E4 foi jogado. E agora o Anand. Chegou a hora dele. Torre por C8. Dama por C8 e cavalo por C8. Legal. Aqui entregou. Então tem uma qualidade a mais aqui o Anand, né? Porque agora a torre por C8 também. Se a gente for olhar, uma dama equivale mais ou menos a duas torres. Duas torres costumam ser até um pouquinho melhor que a dama. Um bispo aqui pelo bispo. E o cavalo pela torre. Um pouquinho melhor na questão material para o Anand. Agora não é fácil jogar isso daqui, não. Tem uma grande, grande luta. Olha, o computador está quase equilibrado. Dá um pontinho e pouco aqui para as brancas, né? Mas nas mãos do Anand, com tempo a mais no Armageddon, com tempo do Ang Hao caindo, não está fácil aqui para o chinês. A partida seguiu com o Demagy 4 atacando a torre lá em C8. É. Aqui a torre vai para a segurança em E8 e agora bispo F4. Aqui, enfim, melhor posicionando o bispo, mantendo o bispo que estava atacado pelo cavalo. Pode até seguir com o bispo E3, pressão em H6, pressão lá em A7, por aí vai. Torre de A aqui em E7. O bispo veio para a casa de E3. Uma excelente posição aqui para o bispo. Torre E6 foi jogada e agora a torre D1. Aí traz a última peça para o jogo, o Anand. B4 e agora a torre D3 foi jogada aqui pelo Anand, subindo aqui, trazendo mais uma proteção. Talvez receando alguns táticos, algumas outras coisas que poderiam existir. Já traz uma proteção aqui para o bispo. A5 foi jogado, o Ang Hao vai passando o lance. E agora a dama D1. Aqui o Anand faz essa bateria na coluna D. Cavalo vem para C3, ataca a dama. A dama vem para D2, protege o peão. E aqui H5 foi jogado o Ang Hao. E a gente não vê realmente um plano muito claro aqui para o Anand vencer. Ele segue com torre D8. Aqui bispo F6 atacando a torre aí do Anand. Torre por E8, torre por E8. E agora dama D7. Olha só, atacando aí a torre. Torre D8 e dama C7 aqui pelo Anand. E agora, será que dama e bispo vai ganhar aí do cavalo e tudo mais, do bispo e da torre? Bom, a partida seguiu aqui com torre D5, protegendo o peão de A5. G4 aqui pelo Anand. Que lance espetacular, né? Dando liberdade para o rei jogar. E tentando quebrar a estrutura, tentando abrir aqui o rei do Ang Hao. Afinal de contas, o Anand tem poucas peças. Se ele abrir a posição, ele começa a ficar perigoso. H para o G4, H para o G4. Cavalo por A2. O Ang Hao captura um peão. E agora dama C6 aqui pelo Anand. Atacando a torre e também atacando o bispo. E agora, o Ang Hao. Calma, a torre D1 já estava calculado. Cheque, rei G2. Mas ele vai gastando tempo aqui, o Ang Hao, né? Cada vez que ele tem que solucionar os problemas desse aqui do Anand, ele tem que gastar um tempo. O bispo está atacado. O rei vem para G7. E agora o Anand complica mais uma vez. Bispo aqui em H6. Cheque para trocar os bispos. Aqui ao toque, o Ang Hao já jogou rei por H6. Dama por F6. Trocaram peças. E o problema todo agora é o ataque aqui para cima do rei. Porque depois de cavalo C3, um lance que exclama aqui do Anand. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o próximo lance do Anand, vale a pena. Acho que essa posição é bem instrutiva. E eu espero que você tenha encontrado. É isso, né? F4. Porque aqui é o seguinte. Você quer jogar um lance de dama H8 mate. Só que o rei tem G5. Então você já joga aqui um F4. Fica ameaçando dama em H8, né? Então F4 foi jogado. E agora está ameaçando mate. Torre D2 cheque. Mas depois de simplesmente rei H3, aqui o rei vai para cima aqui. O Ang Hao abandona aqui a partida. Que espetáculo. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui é o seguinte. Dama H8 vai dar mate, né? Não adianta dar mais um cheque. O rei vai se esconder em H4. Acabou o cheque. Está ameaçando dama H8 mate. Então o negócio já é tirar o rei. Jogar um rei H7. Mas está caindo em F7. E as brancas vão passar o peão. E não dá para segurar, né? Fora o todo ataque aqui de cheque mate. Não tem como segurar uma posição como essa. Tem que jogar aqui qualquer coisa. Vou tentar trazer o cavalo aqui para proteger. Dama para o G6. Não tem como torre e cavalo pararem uma dama e dois peões passados aqui, né? Apesar de que o rei não parece o rei mais seguro do mundo. Mas aqui é bem melhor já para as brancas, né? Torre D6 seria uma possibilidade aqui. O jogo poderia ir embora ainda, né? Claro. Mas aí já cai cavalo. Rei leva cheque e cai outra peça. Rei leva cheque e cai outra peça. Não dá mais, né, pessoal? Uma partida monstruosa aqui do Anand. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Vamos lá. É isso, galera. 89,3% de precisão para o Anand, né? Uma partida de Armageddon tem muitos erros, claro. Foram um erro aqui para o... Muitos, né? Muitos, né? No nível deles é muito, né? Um erro e três gafes. Dois erros aqui. Uma gafe para o Anand, né? E um pouquinho mais de erro aqui para o Angal. Foi mais preciso aqui. O Anand a gente vê no gráfico realmente lance brilhante. B3 deixando a torre do Anand. Uma partida linda. E, claro, com erros, gafes, como uma toda boa partida de Armageddon, né? Mas com uma belíssima vitória aí do Anand. Tá bom, galera? A gente segue cobrindo mais partidas aí do Norway Chess 2022. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quer melhorar no xadrez, continua aqui no vídeo. Valeu, galera. Abração. Abração. Meu nome é Blargo Sem e sou jogador amador de xadrez. Recentemente, consegui a façanha de vencer o grande mestre Mequinho em uma partida rápida. Aliás, há pouco tempo atrás, empatei com o grande mestre Suque em uma simultânea. Sem dúvidas que minhas análises melhoraram bastante depois de ter feito o curso Maestria do Calco, também do grande mestre André Diamante. Enfim, agradeço muito a ele pelos ensinamentos. E aí vocês estão pensando, pô, mas o que o B5 faz, né? Vou explicar passo por passo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri